Voltei e com um alerta no quadro de mal de hoje, a gente vai te falar sobre os ataques de cães que tem deixado muitas vítimas. O adestramento pode ser uma excelente estratégia para prevenir esse tipo de acidente. Recentemente, casos de ataques de cães em pessoas têm levantado um questionamento sobre o comportamento dos animais e uma atenção redobrada por parte dos tutores. De acordo com especialistas, a socialização adequada é fundamental para evitar possíveis acidentes. A fase de maior aprendizado, que é onde ocorre a socialização dos cães, ocorre de 4 a 12 semanas de vida. Então, esse é o melhor período para que ocorra a socialização, que é onde o cão tem uma maior aprendizado. O Vitor é adestrador de cães. De alguns anos para cá, vem conseguindo mais clientes que se preocupam com o comportamento dos pets. Começamos treinamentos básicos na rua. A socialização, que é muito importante tanto para a família quanto para as pessoas na rua. Por quê? O cachorro precisa de uma boa socialização para andar em matilha. Os simbio e a bela eram totalmente antissociais. Agressivos, eles avançavam em outras pessoas e cães. Hoje, um ano depois, é possível socializar. Tem que socializar seu pet, tem que ensinar para eles boas maneiras. É tudo um quesito em casa, começa em casa e depois na rua. O ambiente que os pets vivem é um fator determinante, que influencia diretamente na forma de agir. Sem socialização, dificilmente vão aprender a interagir com pessoas e outros cães de forma amigável. Os animais que eles não ocorrem essa socialização de forma adequada, normalmente são cães mais ansiosos, mais nervosos, podem se tornar mais agressivos. Isso é importante também até quando esse animal vir adoecer, que a gente precise manipular, que a gente precise conter, canular um acesso, coletar um sangue, medicá-lo. Todos os cães, independente da raça, podem se tornar agressivos ou dóceis. Aulas de adestramento básico são fundamentais para melhorar a comunicação e o controle do animal.